Olá amigos fãs de Overwatch, a gente tá num evento aqui no canal chamado Drunk Live, é um evento no qual eu vou do bronze até o ranking que eu consegui, bebendo umas biritas, ok? O pessoal tá doando aí. É importante ressaltar que bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, vicia e faz mal, é uma droga, ok? Eu sei disso, na minha vida, no meu dia a dia, eu não faço consumo de bebida alcoólica, eu somente bebo nestes eventos do canal, que é uma questão de entretenimento, é diversão, então não problematizem, mesmo bêbado eu não tenho nenhum comportamento nocivo ou agressivo, vale lembrar que é uma live de 18 anos, se alguém se sentir incomodado pode se retirar, o pai pediu o filho pra não assistir, a própria criança pode sair, se for o caso, tá bom? O canal, por via das dúvidas, ele é sempre marcado pra mais 18, e eu espero que todos se divirtam, ok? Eu tenho uma pessoa aqui de prontidão, caso depois da live eu venha passar mal, mas é um negócio que absolutamente não vai acontecer, porque se eu passo mal, principalmente na câmera, eu tenho risco de perder o meu canal da Twitch, e é um negócio que eu amo fazer, e não quero que aconteça, ok? Ô Dante, ô Dante, ô Dante, ô Dante, deixa eu te contar um negócio. Eu tava fazendo caipirinha, aí no apartamento o vizinho tava assim, ó. Aí eu falei assim, esse barulho me parece com algo que eu conheço. Esse barulho me parece com algo que eu conheço. Aí eu falei assim, certamente o cara tá martelando o bife, né, deixar o bife mais macio, com uma carne de segunda, comprar carne de segunda e martela o bife. Aí eu falei assim, não, ninguém martela o bife por tanto tempo assim. Então você, garota ou garoto, não sei, que esteja necessitado às vezes, eu já posso afirmar que meu vizinho aguenta muito, velho. Que eu tava lá, eu demorei o quê? Uns 20, 25 minutos pra fazer, e ele tava lá. Ele tava lá, meu vizinho aguenta muito, velho. E pelo rumo do som que a gente escuta, é o vizinho de cima, velho. Tava batendo bife, velho, nu. Tava batendo bife ali, ali o... Ali o bife vai com uma beleza. Boa noite, agitária. Por que que eu tô com esse pingue merda? É só quem é usuário da NET, né? É só quem é usuário da NET. Com licença. NET, você é uma empresa de merda. Com muita educação, dirije-se às fezes. Todos vocês da NET. Como diz o Gilbrother, Coloca uma dentadura no cu e ri pro caralho. Porque não é possível. Já tem mais de um mês, NET. Já tem mais de um mês. E é todo ano a mesma coisa. Já aconteceu antes. Entendeu? Aqui ninguém tem trouxa. NET é horrível. Se você tem outro serviço na sua cidade que não seja NET, aí você não usa NET. Mas eu sei que na sua cidade não tem outro serviço. Ou só tem Velox, ou só tem NET. Sabe por quê? Por causa dessa oligarquia aí, desse cartório aí, desse cartel de telecomunicações. Entendeu? Que é horrível. O pessoal fica prometendo aí... Eu não quero educação e segurança. Eu quero que o cara fale assim, eu vou acabar com essas panelinhas. Vou acabar com esses oligopólios aí, de telecomunicações. Sabe se eles... Oligo... Oligo... Só um minuto aqui, que eu tinha que matar o Junker. Oligopólios de comunicações aí, vou acabar com a NET. Agora vai acontecer que vai ter umas empresas que vão ter rota direto com a Blizzard, 24 barra 7, GGBR. Aí pronto. Entendeu? Mas aí chega o cara falando assim, tá certo? Vou acabar aí com o negócio aí. Aí vem o Lula da cadeia, também não vai mudar. Eu quero a minha internet, eu quero... Entendeu? Aqui tem um Winston aqui, tomou um tirambaço, aqui eu vou romper a cabeça aqui da Moira, que teleportou. Aqui tem um Junker aqui em cima, aqui tá a destoerinha. Olha lá, o Junker aqui voador, matou. Apesar de... Quanto mais eu bebo, Dante, eu não sei se você viu, mas a minha mira fica melhor. Porque o jogador fica mais lento, e consequentemente, o meu reflexo fica mais rápido. Cê já percebeu isso? Percebi. Até acho que quando você fala, fica com mais sentido. Hoje tá o pior dia de todos, não tô conseguindo ver o Netflix. Dash, você vai já bater o bife com a Fernandinha, com todo o respeito. Quem é? Qual Fernandinha? Qual o Dado? Quem é Fernandinha? Fernandinha que estudou comigo? Fernandinha do Big Brother? Não. A gente nunca cozinhou juntos. Infelizmente. Ela fazia programa de culinária na Rede Globo, eu acho que ela é até boa cozinheira aqui. Bezguei um pouco, mas tá tudo bem. Pronto, apertei. Vai precisar de um pouco de cura. Ih, o McCree. O McCree me solou, velho. Tá tendo uma volta da voz. O que é uma volta da voz? Deixa eu ver aqui. Será que é a minha live que tá tocando no fundo? Não é não, velho. A volta da voz é o Dante, sou. A volta da voz é o Dante. Dash, lembra que até o Dima você pode usar Torbe. Mas eu não quero usar Torbe. Se eu quisesse usar Torbe, eu tava usando Torbe. Eu quero usar o Idol. Porque eu tô com vontade de usar o Idol, entendeu? Faz sentido pra você? Pra mim faz bastante sentido. Aqui tem a barreira energética do Lúcio. Barreira de som, na verdade. Porque ele é um DJ, né? Não usa energia. Não é um... Não é um xamã. Não é um cara que faz... Tarô. Ele é um DJ, então ele manda energias. Não, ele manda barreiras. De som. Ele manda som. Não é energias. Por que eu tô lagado? Blizzard. De NET. Blizzard. Eu não posso falar Blizzard, porque o senhor Blizzard tá assistindo. Se eu falar Blizzard, o senhor Blizzard fica chateado comigo. Se eu falar NET, não tem ninguém da NET me assistindo. Aí ele fica menos chateado. O negócio da NET eu vou abrir na Anatel. Pra NET me... Vim de zoeirinha. E... E matar, e... E consertar os negócios. Eu não sei se você sabe, querido. Mas se você sabe o chamado na Anatel. Que chama... É... Agência, não sei o que. De governo, de não sei o que. Que não... Não... Notifica nada. Mas ela ajuda um pouco. Eu acho que eu não formulei bem a minha... A minha... Eu acho que eu não formulei bem. Tem um negócio chamado Anatel. Que é de telecomunicações. Vamos lá. Eu vou beber mais. Calma aí. Calma aí. Ai, fia da puta. Eu... Desculpa. Desculpa pelo palavrão. Eu derrubei um pouco mais de caipirinha. 20. Eu já tinha... Eu já tinha bebido 20. Não. Eu já tinha bebido 20. 21. Eu vou fazer um caipirinha. 21. Eu tenho saudade. 22. O meu recorde é 42. Nós vamos chegar lá. O... Hora do terror. Nós vamos chegar lá. Não, chega lá Calma lá, tá complicado aqui 23 Eu vou até já beber o 24 aqui Porque foda-se É legal quando chega no nível foda-se O Master até me falou assim O Master até me falou hoje assim Toma um engorve O Master até me falou assim Toma um engorve que é melhor Ou você que me falou também Falou assim, dá mais resistência Mas eu já sou altamente resistente Vocês ficam achando que vão me beber Vocês jamais vão me beber E outra, é altamente controlado Eu nunca passo mal Nem chego perto da chance de passar mal numa live Porque o senhor Twitch não gosta Ok? Eu bebi 25 e eu tava contando 24 Eu tava contando 20 e quantos? É impressão minha ou eu tô ficando bêbado? Você tá ficando bêbado, Nath? Você tá me acompanhando? Você tá ficando bêbado Claramente, ó Eu não tô ficando bêbado Se eu tivesse ficando bêbado Eu ia acertar tiros assim, ó Aqui tem um Bastion Aí Bastion já é zoeira, né? Eu vou comer a caixinha do Bastion aqui, ó Essa aqui, ó Xablau Pera aí, ô Blizzard Eu tô lagado, ó Que isso, véi? Vocês viram claramente acertando duas vezes a caixinha do Bastion Por que que não acerta? Por que que não acerta? Me diz, Blizzard Me diz Me diz Por que o céu é azul Acerta a caixinha do Bastion São crianças como você E você vai ser Aí, agora acertei Finalmente Depois de 50 tiros Aqui ninguém vem trouxa Tô vendo isso daí Tô vendo isso daí Os personagens Ó, eu fico tão rápido quando eu bêbado Os personagens ficam em câmera lenta Você viu o que caiu ali? Você viu que eu Rapidamente eu Pum! Rapidamente eu já eliminei a Moise Claramente E a jogada da partida Que também vem Para o meu Para o meu deleite Olha só Por que quando você Você É... Não faço isso, viu, crianças? Mas quando você ingere um pouquinho de bebida alcoólica A mira que já é boa Ela se destaca Ela se desdobra É como se uma dobra do espaço-tempo É... Tivesse ali É... Como é que fala? Conspirando a seu favor Música V